Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! A partir de hoje, todos os sábados do mês de março terão vlogs da minha viagem para Dinamarca. Vai ser incrível! A gente dividiu essa viagem em vários vlogs para poder ficar mais dinâmico e mais gostoso de assistir. Então, os próximos sábados do mês de março, todos serão do vlog da Dinamarca. Vai ser muito divertido, eu espero que vocês gostem. Então, hoje é o primeiro vlog e aí, todo sábado, vai ter vlog. Se você é novo por aqui, inscreve no canal, já deixa seu like. Inscreva-se, né? Não vamos falar o português errado. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tô brincando. Assiste aí, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Dinamarca, deixe nos comentários ou me procure lá no Instagram, arroba Maria Quer Viajar. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e tchau! Tchau não! Vai para o vídeo! Vai que cheia o Dinamarca! Tchau! 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 A gente acabou de encontrar uma barraquinha muito brasileira. Olha isso, jaca, cana, olha a cana-de-açúcar. Perguntei para eles aonde que eles conseguiram essa jaca e a cana-de-açúcar e tal. Vem de Uganda, de uma fazenda orgânica de Uganda. Para quem gosta de bebidas, olha a variedade das famosas vodkas dinamarquesas. Olha que legal esse prédio que muda de cor do lado do Tivoli. Amanhã a gente vai no Tivoli, eu quero mostrar ela de dentro para vocês. Gente, eu estou com muito medo. A gente achou o negócio da guerra aqui. Está quebrado aqui mesmo. Olha a porta d'água, que legal. Olha que legal essa torre. Não sei se eu consegui ver, mas são rabos de cachorro que estão formando esse bico, essa ponta. Gente, esse povo é muito criativo. A gente está dentro do Avalian Borg, que é tipo um museu do meio real. E essa aqui é a maquete daquela parte que vocês viram a troca dos guardas reais. Mas é a maquete de exatamente a estrutura, como é mantida lá. A gente está dentro do museu ainda. E olha... Olha só. Olha só. Essa parede. Imagina... Imagina como que não era a guerra naquela época. Como parece que não era a guerra. Como que as pessoas viram uma rede morrer horrível. O que não mudou hoje, né? A tecnologia só ajuda a matar mais as pessoas. Só ajuda não, mas ajuda muito. E olha só. O que que aconteceu. Está nevando. Olha lá. Olha o Sheldon. Meu Deus. Não joga isso em mim. Não. Vocês estão conseguindo ver? Olha. Nossa. Minha lua. Olha as mesas. Como que está. Gente, eu estou muito feliz. Olha isso. Olha a minha roupa. Muita neve. Muita neve. Muita neve. Muita neve. Olha. Fala oi. Fala oi, Carol. Uhul. Está nevando. Presente de aniversário. Uhul. 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 Gente, muita bebe. Uhul. 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 Gente, está muito frio. Eu estou feliz. Eu estou congelando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Uhul. Uhul. Agora a gente está aqui no Tivoli. Ainda está muito frio. Apesar de ter parado de nevar. Mas a gente veio aqui à noite. Para poder ver como que é as luzes. E amanhã a gente volta de novo de dia. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas daqui. Olha como é lindo o Parque Tivoli. 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 Tivoli, Areal. Tivoli, Areal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal